E aí turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, neste vídeo galera, a gente vai estar reagindo a um vídeo do Pedro Augusto, né, que é um youtuber aí, que ele faz vídeos aí analisando os consoles, analisando os jogos, né. Eu acho muito interessante as análises dele. E o último vídeo dele, galera, é bastante interessante, que fala se ainda vale a pena comprar um PS4 em 2022. E você vai conferir aqui neste vídeo, né, a gente vai analisar aí se realmente vale a pena comprar um PS4 em 2022, para fazer um react aqui desse vídeo aí do Pedro. Antes de mais nada, pessoal, se possível, se inscreva aí no canal. Estou sempre trazendo conteúdo, promoções de PS4, PS5. Deixe seu like também, isso aí me ajuda demais. E bora para o vídeo. Então aqui, galera, eu vou estar abrindo aqui o vídeo do Pedro. Vou acompanhar aqui com vocês, eu vou colocar meus fones aqui de ouvido. Para a gente estar acompanhando aí essa análise aí do Pedro Augusto, né. Os vídeos dele são muito bons. Deixa eu dar o play aqui. Galera, é o seguinte, o fim de 2022 já está próximo. E entramos num dos períodos que a gente mais procura consoles ou qualquer outro tipo de produto de entretenimento. Seja para dar de presente para alguém, ou para a gente poder se presentear nesse tipo de época. E não tem como não olhar para o PS4 nesse período, porque ele foi de fato um console de muito sucesso da Sony. Mas olhando o cenário atual com a nova geração se instalando para a gente, como ele se garante? Agora, com o lançamento de muitos jogos com foco exclusivo nela, já podemos ter uma leve ideia de que o PS5 começa a entrar no seu auge, recebendo diversos trailers de games que foram anunciados que prometem ser lançados. Isso é verdade, pessoal. Mas isso aí tem razão. Então a gente tem que balancear aí se realmente vale a pena, né. Apenas para ele e, claro, para os consoles de nova geração da Microsoft também. Só que de um outro lado, dentro dessa discussão, olhando para o PS4, ainda temos um cenário que levanta controvérsias ao trazer uma alta qualidade em títulos que são lançados para ambas as gerações. Preços altíssimos de jogos de lançamento, em especial no PS5. Outra coisa importante, pessoal, o preço dos jogos. Os jogos estão muito caros, né. Então a gente tem um preço alarmante de jogos de PS5. Preços acima de 300 reais, que é absurdo. No PS4 a gente consegue às vezes jogar o mesmo jogo, né. Um pouco mais barato, né. Os jogos para o PS4 ainda são mais baratos. Sem falar da biblioteca enorme de jogos que você joga no PS4, né. Muitos jogos você consegue jogar gratuito usando o PS Plus lá da Sony. Então a gente tem que considerar também o preço, né. Que além do console e PS5 ser muito caro, né. Os jogos também são caríssimos. E a revenda dos usados do PS4. E juntando todas essas controvérsias, fica a pergunta. Será que ainda vale a pena comprar o PS4 em 2022? Não é uma pergunta fácil de se responder, porque precisamos observar todos esses cenários, além de considerarmos também a nossa realidade. Então é isso que vamos fazer nesse vídeo. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece. O link, pessoal, para o vídeo aí do Pedro vai estar aqui na descrição e vocês podem acompanhar. É bastante interessante essa análise. É o que eu realmente faço aqui no canal também. A gente já analisou várias vezes aí o dó, né. Se vale a pena ou não comprar o PS4. Depende do preço que você vai pagar e das condições que você vai pegar esse PS4. Mas vamos analisar aí o vídeo do Pedro para a gente estar vendo aí mais coisa aí. Não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e te quebra você. Deixa aí o gostei pro Pedro, galera. ...ativando o sininho das notificações, pra não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver se ainda tá valendo a compra do PS4 em 2022. Nessa nossa conversa, precisamos deixar claro alguns fatos que infelizmente são verídicos e não tem pra onde correr. O primeiro deles é que o PS4 tá chegando ao fim. Se considerarmos que a estimativa da Sony pro ciclo de vida do console foi de 10 anos e que ele foi lançado em 2013, quando olhamos pro... 10 anos, hein, galera. Quem imagina um console PS4 em 10 anos e ainda tem cara aí cobrando mais de 5 mil reais desse console, né. Mas pra vocês verem que foi um console muito bom, né. Nenhum console, assim, o PS2 também, né. Até hoje tem gente que joga PS2. Então você vê aí que é um console que ele conseguiu, assim, igualar o PS2, né, em termos de durabilidade, assim. E eu acho que vai render ainda muitos anos, tá, galera. Vai ter muita gente ainda julgando o PS4 por bastante tempo ainda. O lançamento mais recente da marca e também pro fato de que já passamos da metade do ano de 2022, fica evidente que o PS4 tá batendo na porta do fim. Já o segundo fato é que o PS5 é essencialmente... Então, galera, um fato importante. O último relatório aí que a Sony apresentou, ela não tá colocando mais as vendas de PS4, né. Ela colocou só as vendas, o balanço aí desse último semestre que fala, né, só do PS5. Então, é um indício que a Sony parou de fabricar o PS4. Inclusive, eu devo fazer um vídeo aí, né, falando do fim do PS4. Será que realmente é o fim? Será que a Sony parou mesmo? A gente vai investigar aí, né. Mas vamos tá vendo aí. O último relatório é a Sony não relatou vendas de PS4. Isso aí é um sinal que não tá fabricando mais PS4. Talvez daqui a pouco a gente só comece a ter PS4 usado aí, né. ...mais forte. A gente nem precisa ir a fundo em especificações técnicas pra entender isso. Só o fato do quarto console de mesa usar uma tecnologia mais tradicional e, por conta disso, mais em conta pro seu espaço de armazenamento, que é o HD, e o PlayStation 5 usar um SSD NVMe, que é substancialmente mais caro, já mostra que o investimento no console de nova geração foi muito maior. Como tem que ser, é claro. Só que toda essa ausência de pirotecnia técnica no PlayStation 4 funciona como uma faca de dois gumes pra ele. Você vê aí, galera, não tem muita diferença do PS4 pro PS5, né. Os gráficos são muito bons. O PS4 ainda consegue te entregar um gráfico muito bom, né. A questão gráfico. Ainda assim, o PS5 tem muito mais capacidade, né, galera. Mas o PS4 não deixa a desejar também, né. Olhando aí o Control, né, que é um jogo pesadíssimo, né. O PS4 consegue rodar bem o Control aí também. É um jogo pesado. Eu classificaria como um lado ruim e um lado bom, como tradicionalmente nós fazemos aqui. E eu vou explicar. Eu chamaria de um lado que nós já esperávamos e o outro de lado bom. Ter equipamentos mais inovadores e que apresentem uma evolução quando comparado ao que o console anterior fez, é estritamente necessário sempre quando um mais novo chega. Então isso é o que a gente já esperava nesse caso. Só que o lado bom acaba servindo pra gente valorizar muito do que o console fez e continua fazendo até o presente momento, considerando que agora ele é um console antigo. Afinal, ele pode até estar no seu fim de vida. Mas vamos combinar que fim de vida fantástico que o PS4 tá tendo. E parece que a Sony impulsionou isso estrategicamente pra continuar estimulando a venda do aparelho. No começo, logo quando o PS5 chegou, o uso do PS4 pareceu muito mais como uma maneira de tratar um buraco o que o console de nova geração tava fazendo nos estoques por conta da escassez das peças pra poder construir. A Sony não podia ficar sem console pra ser comercializado, fazendo com que mesmo na falta do PS5, ainda tivéssemos o PS4 pra poder sustentar o mercado. Mas o problema foi se resolvendo e mesmo assim... E nem isso resolveu, galera. Então a gente teve aí a Sony ainda fabricando o PS4 pra cobrir a falta de PS5, aquela crise lá dos semicondutores, né? Mas não chegou no Brasil, pessoal. A Sony fabricou o PS4, mas não chegaram, né? Não teve PS4 nem no ano de 2021 e muito menos agora em 2022. Ela ainda tá impulsionando a plataforma mais antiga como algo bem inteligente. Mas a gente vai chegar lá. Só que, claro, agora a pergunta que não quer calar com tudo isso que foi dito é até onde ou até quando dá pra ficar satisfeito comprando um PS4 hoje em dia? É agora que começamos a diminuir todos aqueles fatores que podem gerar controvérsias. De início precisamos falar de jogos. Afinal, por que mais se compra um videogame mesmo que hoje em dia se tenha tantos recursos implementados nos consoles, não é mesmo? A principal função deles, independentemente de qualquer coisa, é executar jogos. E por isso precisamos tê-los em mente toda vez que a gente for considerar a compra de um aparelho novo. Assim, se a sua preocupação é com relação a eles, eu vou te tranquilizar. Porque jogo é o que não falta aqui no PS4. Na lista dos exclusivos temos uma vasta gama, mas é impossível no cenário atual não levá-lo em consideração lembrando que temos o PS5 na área. E que por isso, ele não foi o único videogame que recebeu títulos de peso voltados pra exclusividade no ano de 2021 e 2022. O que valoriza muito o PlayStation 4. No entanto, durante muito tempo, ao longo das gerações, ter títulos fazendo era um problema. E por isso está sendo tão enaltecido aqui. Algo que, surpreendentemente, pra nossa sorte, não aconteceu aqui no PlayStation 4, quebrando essa péssima tradição. Temos títulos como Spider-Man mais o Morales, que embora no PS5 valorizem recursos como Ray Trace em altas resoluções e performance, no PS4 não devem nada pro jogo anterior que também foi lançado pra o... É o que eu falei, pessoal. O PS4 continua entregando muito, né? Continua entregando muito ainda. E eu tinha esquecido esse jogo do Miles Morales, né? Então você ainda tem jogos incríveis ainda pro PS4, né? E em plena Next Gen. ...eitava geração com um alto padrão técnico. E o melhor disso tudo é que Spider-Man Miles Morales é uma extensão do jogo de 2018, concluindo uma história que nós começamos a ver lá. Então dar a oportunidade aos donos do PS4, mesmo em pleno 2021, de concluir essa história que começou no PlayStation 4, que é uma geração atrás da geração do PS5, foi realmente um ponto extremamente positivo. Mas calma que ainda não acabou. Não o suficiente, também tivemos uma grata surpresa com o anúncio feito no ano de 2021, que foi com Horizon 4 Bleed on West. Logo quando o título foi revelado, não foi difícil ficar de boca aberta com a sua demonstração. Já com relação à qualidade final do produto, podemos dizer que ele entregou não apenas o que a gente já esperava, mas muito mais do que isso. O alto padrão grave... Outro jogo incrível, pessoal, rodando no PS4, Horizon 4 Bleed on West é incrível. No PS4, hein, galera? ...o que eu diria estar muito associado a detalhes na demonstração do jogo, também foi levado pro PS4, considerando suas limitações e não menosprezando a plataforma pra poder impulsionar os jogadores a partirem pra outra. Ou seja, mesmo executando o jogo no PlayStation 4, o título te faz ficar extremamente satisfeito com a plataforma, mesmo que já seja uma plataforma antiga. E nisso, galera, a gente pode falar que a Sony, ela mandou bem, né? Ela poderia ter lançado os jogos só pro PS5, né? Só pra galera comprar PS5, mas ela fez o jogo pro PS4, né? Então, muitas empresas aí tinham condições de fazer isso também, igual o novo Resident Evil, tinha condições de fazer pro PS4. Por que que não estão fazendo? Né? Uma coisa a se questionar aí. Inclusive, isso foi um destaque tão grande que durante um bom tempo o PS4 foi feito como objeto de marketing do jogo, algo que aconteceu também com Spider-Man Miles Morales, mesmo após o seu lançamento. Os jogos receberam trailers, gameplays e imagens em que se considerava nada menos do que a versão pro console mais antigo, algo que foi incrível e eu diria que até inovador. E um outro ponto em comum que ambos têm, comparando as diferentes versões geracionais, é que o PS4 foi o videogame base na construção desses jogos, e o PS5, por sua vez, ficou a cargo de aplicar os aprimoramentos provenientes de seus novos recursos técnicos. Sendo essa, sim, uma excelente forma de mostrar a valorização do produto, mesmo que ele já estivesse perto do seu fundo. Aliás, mais do que valorizar o produto, isso é valorizar quem o possui ainda. O que, inclusive, é um cenário que se repete em jogos multi-plataforma, como Far Cry 6 ou Elden Ring. O título da From Software, por sinal, é interessante de elaborarmos um comentário mais profundo, porque... Elden Ring, incrível, pessoal, no PS4. De verdade seja dita, ele é um jogo mal otimizado até pra nova geração. Mas mesmo sendo mal otimizado e com dificuldades nesses novos consoles, o PS4 Dream consegue sustentar seu 1080p na resolução. Então, mérito pro console que já tá no seu fim. Isso precisa ser valorizado e considerado quando for escolher uma plataforma de oitava geração pra ser comprada, caso você não tenha nenhuma ainda, é claro. Só que não para por aí, porque, afinal de contas, os jogos atuais não são os únicos que devem ser considerados, já que a biblioteca que o PS4 conseguiu construir ao longo desses quase 10... Biblioteca enorme, galera, o PS4, muito jogo bom, né? Muito jogo bom mesmo, não só exclusivos, mas multi-plataformas também. Foi bastante extensa. Pra se ter uma ideia, o console em 2016, 3 anos após o seu lançamento, já contava com mais de 300 títulos pra serem jogados. Então acredito que, considerando que já estamos em 2022, esse é um acervo bastante interessante por conta da quantidade e da variedade que ele apresenta. Nessa variedade temos de remasters, que trazem jogos como a trilogia Uncharted, GTA V e The Last of Us, todos do PS3 de volta pra cá, até multi-plataformas que não podem ser esquecidos, que é o caso de The Witcher 3, pra quem gosta de RPG de bordo aberto, que mesmo tendo sido lançado no início da geração, traz visuais belíssimos até pros padrões de hoje em dia. Red Dead Redemption 2, que é muito mais do que apenas um simples GTA no faroeste, porque tem uma narrativa ainda mais densa e dramática do que no outro sucesso da Rockstar, acontecendo em um mundo com biomas absurdamente ricos em detalhes, fazendo por vezes a gente considerá-los fotorrealistas. E The Evil Within 2, sendo um dos títulos de terror que compõem a biblioteca consistente do console, que deveria receber mais reconhecimento, inclusive, por ser um excelente game. Por isso, jogo é o que não falta pra jogar aqui na plataforma. Mas, como isso se mantém? Afinal de contas, a gente não tá mais falando de um console que tá no seu auge. Então, esse tema é um tema de extrema importância pra gente desenvolver a partir de agora. Vamos segmentar em três tópicos de comportamento dos jogos e da plataforma. Primeiros gráficos. Mesmo não sendo um PS5, dá pra ver como o PS4 ainda dá conta do recado, independente do esforço que ele precise fazer pra poder alcançar tal feito, considerando seus objetivos inseridos no início da sua geração, e, claro, suas limitações técnicas. Mesmo os games cross-gen, como Horizon Forbidden West, ainda trazem 1080p nativo, algo que foi comum nos títulos do início, do meio e agora, do fim da vida do console. A história dele acaba sendo muito consistente nesse sentido, sendo poucos os games que rodam abaixo desse padrão. No máximo, o mais comum de se encontrar quando saímos do 1080p é a resolução dinâmica, que varia de 900 até 1080 pixels. Mas raramente essa transição de uma zona de alto até mais baixo acaba sendo percebida nos jogos em que ela é bem aplicada, em função das excelentes técnicas de discernimento que são utilizadas. Segundo, a performance. Aqui não é algo que se possa esperar muito além dos 30 quadros, porque desde muito cedo, esse já era um objetivo padrão da plataforma. É claro que existem algumas raras exceções, como Mortal Kombat, que por ser um título de luta, precisa do elemento e acaba recebendo ele. Mas não é comum. Só que quanto a isso, vale o adendo de que, normalmente, a performance nos jogos costuma ser estável nesse padrão, e quando não é, na maior parte do tempo a culpa é da desenvolvedora, como a gente costuma ver bastante aqui no canal. Terceiro, o preço. Sobre o preço do console, essa é a pior parte. Por conta da alta valorização do PS5, por saber que um padrão que seja consideravelmente abaixo disso ainda é mais barato que o console de nova geração, muitos comerciantes acabam sabendo que o produto vai vender por conta desse fator, independente... É o que a gente mostra sempre aqui no canal, né, galera? Aí, ó, até o Pedro comprovando aí que os comerciantes estão estourando o preço do PS4. ...do preço, desde que não seja o mesmo valor da nova plataforma. E isso acaba justificando... Sapadeza aí dos comércios. Então, embora ele ainda seja mais barato que o PlayStation 5, comparado ao que ele foi um dia, normalmente ele está caro quando você faz uma busca. Por outro lado, ainda existe o mercado dos usados, onde o console pode ser interessante de ser comprado dependendo do preço e do estado de uso. Esse é um mercado que eu focaria na compra dele atualmente, inclusive se fosse o meu caso, por conta das melhores oportunidades dentro desse cenário e por ser o fim de vida dele. Já sobre os jogos, como ele ainda está recebendo alguns lançamentos, nesse caso o padrão de preço vai ser alto. É igual que a Fora nem lançou e vai vir para o PS4, né, galera? Outra coisa são os consoles usados, né? Vale a pena pensar ali que talvez valha a pena pegar um usado, né? Mas depende muito. ...como do PS5. Mas idealizando que você nunca teve um PS4 e que por isso vai ter acesso a toda a biblioteca dele, é fácil encontrar os jogos mais antigos por valores bem acessíveis, quando a gente não para com esses lançamentos. O que acaba sendo ainda mais valorizado se você der uma olhada no mercado de usados. Uma tática que eu uso bastante também. E por fim, temos o acervo da PS Plus, que foi uma forma de impulsionar o PS4 depois de ter sido lançada para ele também, além do PlayStation 5. E funciona assim, na PS Plus Essential, você tem acesso ao serviço básico, mas não tem acesso ao catálogo de jogos. Ou seja, você ainda vai conseguir jogar online e ter acesso aos descontos exclusivos para quem é assinante, porém, sem acesso ao catálogo de games disponibilizados para você poder jogar. E o Essence, você recebe três jogos também gratuitos, né? Por mês, eles te dão três jogos gratuitos também. Isso é somado aos jogos de PS4 e PS5 dentro de um canal. Até você ter assinatura, né? Na versão deluxe, você tem o PS1, PS2 e PSP implementados. Lembrando que os títulos disponibilizados para PS5 dentro desse catálogo só podem ser jogados no PlayStation 5, ok? Parece óbvio, mas é sempre importante frisar. É claro que não são todos os jogos de todas as plataformas que a gente citou que estão disponíveis. E para ser sincero, a lista ainda precisa crescer bastante, principalmente no que diz respeito aos consoles mais altos. Então, galera, isso é importante. Com esse novo serviço, você consegue jogar jogos de PlayStation 3, PlayStation 1 e PlayStation 2, né? Então, você ter o PS4 e ter um acesso na biblioteca mais antiga, se bem que muita gente é mula no computador, né? Não precisaria de um PS4 para estar jogando esses jogos, mas é mais uma feature aí do PS4, né? Mais uma coisa que a gente pode levar em conta na hora de comprar o console, né? Mas dando ênfase na lista dos jogos do PlayStation 4, podemos dizer que é um acervo que vai te fazer economizar bastante por ser bastante consistente. Tem isso também, galera. Agora, com esses novos planos da Plus, tem muito jogo ali que você só paga assinatura e já tem muito jogo ali para você jogar, né? Praticamente quase todos os exclusivos ali e vários jogos ali, no PS Plus, Extra, né? Extra ou Premium. Eu não lembro qual era o plano que tem mais jogos. Não quer dizer que o PS4 não vale a pena. O console com toda certeza pode oferecer muito, mas ele só tem para oferecer para quem nunca teve acesso à oitava geração de maneira alguma e está procurando uma forma mais em conta de aproveitar seus jogos, em especial pelo que a Sony é conhecida, que são seus exclusivos, que só podem ser jogados nele como plataforma de oitava geração. Só que ele não vale por preços... Exatamente. A minha opinião é a mesma do Pedro, pessoal. Vale a pena, mas não se você tiver que pagar um preço bem próximo a um PS5, por exemplo. Dependendo da sua vontade, mesmo pagando, sei lá, R$ 1.600 ou R$ 1.800. Seria um preço justo. Seria um preço justo. Por isso, caro? Penso que manter ele com a extensa biblioteca de jogos que já foram lançados há um tempo ou a biblioteca de usados junto da PS Plus, é claro, sai mais em conta do que manter um PS5. Verdade. Mas eu quero saber o que você pensa sobre. O que você decidiu com tudo que a gente conversou. Vale a pena comprar um PS4, PS4 e PS4, PS4 e PS4 e PS2. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. Beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza, pessoal. Esse foi o vídeo do Pedro. É uma excelente análise. Vou deixar aí o canal dele e o vídeo aqui na descrição. E o que a gente conclui, pessoal? Meu pensamento é o mesmo, Pedro. Vale a pena comprar o PS4? Pois ele ainda tem muito exclusivo. Tem jogo ainda saindo. Tem uma biblioteca enorme. Tem a assinatura da Plus que traz muitos benefícios. Só não vale a pena pagar aqueles preços exorbitantes que a gente sempre mostra aqui no canal de R$ 5.000, R$ 4.000. Aí não vale a pena. Mas você compra no PS4 num preço adequado, uma faixa de R$ 2.000, R$ 2.500 no máximo. Se você tiver R$ 3.000, talvez ainda valha a pena comprar um novo. O bundle lá que vem com os três jogos. Ou está adquirindo um usado. Você não vai estar perdendo nada. O único problema do PS4 realmente é o preço. Não é o console. O console é excelente. conforme a gente viu aí no vídeo. Mas o problema mesmo é o preço. Mas esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, pessoal. Deixa aí nos comentários se você pretende pegar um PS4, né? Ou se você anima mais com o PS5. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Estou sempre trazendo conteúdo de PS4, promoções, né? Promoções de PS5 também. Deixa o seu like aí que me ajuda muito. Muito obrigado. Valeu. Até mais.